Brasil, meu Brasil, brasileiro Meu mão lá tem zuné Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá Amor lê que vai xingar O Brasil do meu amor Era de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Abra a cortina do passado Tira a mais preta no cerado Voltou recongo no congado Brasil Pra mim Prazer Pra mim Deixa Cantar de novo Provador A minha Corre a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Vereis a dona caminhando Ter o salu Se arrastando Por ser vestido vendado Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Terá bom E gostoso Da morena Sextrose De olharem Diferente O Brasil Samba que dá Para o mundo Sabe Da morena Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.